Olá, Criançada! Olá, Leiturinha! Olá, Tia Lê! Olá a todos! Olá, gente! Hoje, Tia Lê vai trazer aquela história, como vocês sabem, bem legal, mas antes, né, Leiturinha? Vamos para a nossa música! Vamos! Que legal, Criança! E a nossa história de hoje, Leiturinha, é a história da princesa e o sapo, Leiturinha! O sapo! Isso, Criança! Tá bom, Tia Lê! Tá certo! Tá certo! A princesa! E o sapo? Sapo, tu não tem medo não, né, Leiturinha? Mais ou menos! É, porque Tia Lê já sabe que tu tem medo de rato, né? Vamos parar? Bora pro sapo? Que tu tem medo de barata! Vamos pro sapo? Vamos pro sapo! Vamos lá, né, Criança? Vamos pro sapo, que pelo menos o sapo, ela fica assim, mais ou menos, né, Leiturinha? Então, vamos lá! Criançada, a nossa história de hoje se passa em um reino tão bonito! Crianças, como vocês estão vendo aqui, ó, um castelo, tem um lago aqui, Leiturinha! É, pra tomar banho! Não! Não, Leiturinha! Vamos saber pra que é esse lago? Vamos! Vamos lá! Então, Criança, era uma vez uma linda princesa! Olha como ela era tão linda, Criança! Essa princesa, ela ganhou de presente, Leiturinha, uma bola de ouro! Bola de ouro? Isso mesmo! Eita! Ih! Essa bola de ouro era um brinquedo que ela mais gostava, era de estimação! Não tem aquela coisa que a gente gosta tanto, né, Leiturinha? É verdade! Pronto! Quem ganhou esse ano também, bola de ouro, foi o jogador lá da Polônia! Ah, foi, foi! Foi! Mas o dele vale muito dinheiro, né, Leiturinha? É! É, de alequeria! Uhum! Também, aquele, aquela bola de ouro que ele ganhou! Leiturinha, Leiturinha, tá entendida, hein, Crianças? É, bola de ouro! Ah, tá bom! E essa bola de ouro que a princesa ganhou? Ela foi brincar com ela lá no quintal do castelo! Chegou perto do lago! E foi tomar banho! Ah, não! A bola, Criança, caiu dentro do lago, Leiturinha! Eita! Poxa, perdeu a bola! E agora, crianças? Perdeu a bola! A princesa não sabia o que fazer! Hum! Quem era que ia pegar aquela bola que caiu lá no lago e pra encontrar a bola? E agora, quem poderá me defender? Será que ela vai gritar? Eu, Chapolin Colorado? Será que alguém vai gritar? Ah, tu gostou, hein, Leiturinha? Gostei, Leiturinha! Uma voz? Diz quem era! Uma voz? Não sei quem era! O sapo, Leiturinha! O sapo? O sapo! Tava do lado dela e ela não tinha visto! E ele falou como assim? Oi! Oi! Ele falava, Leiturinha! Ah, ele falava? Ele falava como a gente! Só que... O sapo, princesa, por que você está chorando? Ah, princesa, disse ao sapo que a bola que ela muito gostava de estimação tinha caído dentro do lago! Aí o sapo disse, eu posso pegar a sua bola, princesa! Agora tem uma condição! Você vai ter que me dar um beijo! Hum! Imagina, Leiturinha! Olha que sapo! Sapo assanhado! Não é! Agora dá um beijo no sapo, criança! A chiqueca! Ai, o sapo não gosta de sapo não! Não, tá, criança? É! Mas a princesa prometeu que dava um beijo no sapo! Meu Deus do céu! O sapo ficou tão feliz, Leiturinha! É claro, né? E foi, mergulhou no lago e pegou a bola da princesa! Quando entregou a bola à princesa, você sabe o que ela fez? Ela beijou o sapo... Não! Não! Ela saiu, ó, correndo! Correu pra casa! E deixou o sapo lá! Foi! E o sapo ficou, princesa! Princesa, sua palavra! Que você prometeu! Mas o sapo, ele pula devagarzinho, não é isso? É! E a princesa correu! O sapo não conseguiu alcançar ela! Certo! Mas tu pensa que o sapo desistiu? Eu acho que não! Não! Pra ganhar um peixe da princesa! Isso mesmo! E ela também prometeu! Fez uma promessa! Deu a palavra dela, não foi isso? É verdade! Pronto! O sapo foi, quando chegou, já era noite, quando ele chegou na porta do castelo e bateu, ó! Batia tão forte e gritava, até que o rei, ouvindo aquele barulho todo, mandou que o sapo entrasse! O sapo, leiturinha, entrou no castelo e foi logo dizendo para o rei o que tinha acontecido! Que a filha dele, a princesa, tinha prometido! E era uma promessa! E quando a gente faz promessa, o que a gente tem que fazer? Cumprir! Justamente! E a princesa, a criança, não tinha cumprido com sua palavra! É verdade! O rei, mandou chamar a princesa! Uhum! E reclamou com ela, que disse que uma palavra de princesa, tem que ser cumprida! Exatamente! Assim como a palavra de um rei! Uhum! Certo, leiturinha? Certíssimo! E disse a ela, que ela tinha que dar um beijo nele, que ela não prometeu! Peca! A princesa chorou porque não queria beijar um sapo nojento! E o que? Né? Mas, mesmo assim, disse que ia cumprir com sua palavra! Uhum! E leiturinha! Se ferrou! Não! Ela, quando deu beijo no sapo, crianças, uma luz enorme invadiu! Uhum! Quando aquela luz desapareceu, vocês sabem o que apareceu no lugar do sapo? Uhum! Um belo príncipe! Um príncipe! Isso mesmo! No lugar do sapo? O sapo se transformou em um príncipe, crianças! Aí ele foi explicar por que ele estava transformado em um sapo! Porque uma bruxa muito má tinha transformado ele em sapo! Certo! E disse a ele que ele só voltaria a ser um príncipe bonito quando uma moça ou uma princesa lhe desse um beijo! Foi o que aconteceu! Quando a princesa deu um beijo nele, aí ele, o encanto se quebrou e ele se transformou novamente em um príncipe! Uhum! Tá certo? E os dois, a princesa e o príncipe, ficaram amigos! Uhum! E com essa amizade, eles se apaixonaram! Que legal, leiturinha! Uhum! Eles se apaixonaram e os dois, leiturinha, se casaram! Uhum! E foram felizes para sempre, leiturinha! Que legal! Tá! Essa história é bem legal, né, leiturinha? Bem legal! Bem legal, tá, criança? Então, ó! A nossa história, ela está chegando ao fim, né? Isso, leiturinha? Exatamente! E a Lê deixa pra vocês aquele beijo no coração de vocês! Ainda bem que é no coração, não foi nem o sapo! Não, não, não! No coração! Com sabor de quê, leiturinha? De chocolate! Com sabor de chocolate! Tá, criançada? Então, ó! Um beijo e chá! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho